Olha só, a polícia botou a mão em três integrantes de uma quadrilha especializada em assaltar carros lá na Samambaia. A fita completa quem traz? Ele, Rafael Quinan, na tela. Wagner, toda essa situação começou aproximadamente às duas horas da tarde na quadra 406 de Samambaia. Uma mulher, acompanhada da sogra, chegava em casa quando foi abordada por dois rapazes, um deles armado. Eu estava chegando na casa de um parente meu e eu desci do carro e fui ao outro lado para tirar a minha sogra de dentro do carro. Quando eu desci, que eu já estava do lado dela para tirar ela, aí veio um e me abordou, um rapaz moreno, falou que era um assalto e me tomou a chave do carro e o celular. Logo após o roubo, os policiais militares da Rotam foram informados a respeito e começaram as buscas pela cidade. E as buscas deram certo. Diante das informações, os prefixos começaram a fazer o patrulhamento e depois de algum tempo, chegou uma nova informação que dois indivíduos tinham abandonado um veículo preto com as características do que tinha sido tomado lá na 406 e tinham se invadido para a quadra 517. Fomos ao local e conseguimos verificar que o veículo se encontrava lá esfriando. Pedimos apoio de várias viaturas da área e viaturas também da Rotam, juntamente também com o prefixo do GOC. E deixamos uma viatura da área lá no local preservando o veículo e começamos a fazer o patrulhamento lá na quadra onde os indivíduos tinham fugido para a 517. Nesse período, conseguimos localizar um menor, que quando ele viu a viatura ele ficou muito nervoso e dispensou um objeto. Quando ele foi verificar, era uma sacola com três chaves de veículo. Coincidentemente, uma das chaves era do ASX, que tinha sido abandonado na 519. Logo em seguida, a equipe do GOC, comandada pelo Cábio F. Salles, solicitou a nossa presença que eles tinham feito uma abordagem em dois indivíduos com as características dos dois que tinham saído do ASX. Diante de todos os fatos, os dois tinham sido abordados pelo GOC, juntamente com o outro menor que estava com as chaves e se deslocamos à DCA, a DCA2. Só que antes de tudo isso, as outras duas chaves que estavam lá, juntamente com a do ASX, a DCA2 começaram a fazer o patrulhamento também e localizaram os outros dois veículos na mesma quadra onde estava a ASX. Para roubar essa Mitsubishi, os dois assaltantes tiveram o apoio de um outro indivíduo que estava a bordo de um carro branco, uma HB20. Detalhe, Wagner, essa HB20 também foi roubada no dia 19 de dezembro, na quadra 501. Eu parei no comércio para ir à farmácia e no que eu desliguei o meu carro, só me virei para recolher o meu celular e já fui abordada. Pelos dois, do lado do motorista, chegou um rapaz apontando a arma para mim e o outro já entrou do lado do passageiro, pedindo para eu descer, que era um assalto. Esses três rapazes foram trazidos até a delegacia. Você conseguiu reconhecer algum deles como um possível autor? Um deles foi o que entrou pelo lado do passageiro. Agora, o que me abordou, a armada, ele não está aqui presente. Assim que os policiais militares conseguiram recuperar a SX Preta, além do HB20 branco, eles continuaram fazendo buscas pelo local. E justamente a última chave, localizada com o menor, pertencia a um Prisma Marrom. E esse Prisma Marrom foi roubado pela manhã, poucas horas antes desse roubo dessa Mitsubishi, que desencadeou toda essa situação. O saldo aí foram três veículos recuperados, a SX, o Prisma e o HB20, e todos foram devolvidos aos seus donos. O que eles falaram para vocês? Eles simplesmente negaram. Negaram tudo, que eles não participaram de nada e que eles não têm nada a ver com a situação. Desses rapazes, Wagner, dois são menores de idade, um de 14 e um de 15 anos. O único maior se chama Elias Júnior de Almeida Dantas, de 18 anos. Esses rapazes têm passagens pela polícia? Sim, o menor que estava com as chaves, ele já tem duas passagens por roubo. O maior, ele tem uma passagem com a do menor. E, a princípio, o outro menor, ele não teria nenhuma passagem, mas está sendo averiguada também a situação dele também. A gente está na rua para fazer o nosso serviço e, se continuar, nós vamos continuar aprendendo da mesma forma. Agora, a Polícia Civil quer saber se esses indivíduos realmente fazem parte de uma quadrilha maior que comete roubos de veículos. Em Samambaia, e se há outras pessoas envolvidas em toda essa situação. Além disso, os policiais também querem localizar uma arma, um revólver calibre .38, que teria sido utilizado para cometer os três crimes. Essa arma ainda não foi localizada. DF Alerta. Nada além da verdade. Fique-se em que negó-o! Fique-se em que não tratava. Tchau, tchau.